Pelo menos quatro capitais registraram apitaços e panelastos na noite de ontem durante a entrevista do interino Michel Temer à Rede Globo de televisão. Também foram ouvidos gritos de golpista e fora Temer. Em São Paulo, as manifestações contra o PMDBista aconteceram nos bairros da Vila Madalena, Pompeia, Santa Cecília, Pinheiros e Bela Vista. No Rio de Janeiro, em bairros da Zona Sul como Copacabana, Leme, Flamengo, Leblon, Botafogo e Laranjeiras e da Zona Norte como Grajaú. Em Porto Alegre, aconteceram protestos nos bairros da Cidade Baixa e Bonfim e em Brasília, nas Asas Norte e Sul. Em São Paulo, cerca de 10 mil pessoas se reuniram na Avenida Paulista no domingo para gritar Fora Temer. O ato começou na Praça do Ciclista, desceu a Consolação e terminou em frente ao MASP. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram na região central da cidade. Fora Temer! Fora Temer! Dilma foi eleita por 54 milhões de pessoas. Não existe justificativa para a derrubada da Dilma. Se não respeitarem meu voto, eu não vou respeitar o voto de ninguém também. Quero meu voto de volta. 54 milhões de votos para um projeto que não é esse que o governo Temer está implementando. Então eu acho que a gente tem que fazer parte desse momento. Também teve gente que se manifestou para pedir mais diversidade no governo. A gente está aqui para mostrar a nossa voz de que a gente não está calado diante de tudo isso. Não tem uma mulher no ministério. Não tem ninguém que nos represente lá. Pelo menos não a nós.